Se eu fosse um ser invisível, estaria sempre perto de você Dirigindo pelas mãos da mente, seguindo seus passos sem ninguém me ver Seria seu anjo da guarda, para que ninguém a tomasse de mim Ouvi a cada segundo, a frase de amor mais linda do mundo Com a voz do vento lhe dizendo assim Te amo, te amo, te amo 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 Lembranças me fazem chorar Que eu dei tantos planos em vão Mas me conformo Que eu dei tantos planos em vão Mas me conformo